Mais de duas centenas de crianças do abrigo da Sagrada Família, na Guarda, tiveram hoje o dia diferente. No âmbito do Dia Nacional do Pijama, este jardim de infância do Instituto São Miguel promoveu um conjunto de atividades para quebrar com a rotina diária, proporcionando aos mais novos atividades de relaxamento e projetos desenvolvidos em família. A irmã Maria de Jesus, responsável pelo abrigo infantil, começou por explicar o porquê de as crianças e as suas educadoras se encontrarem de pijama. No dia 20, que é considerado o Dia Nacional do Pijama, organizámos uma festa em conjunto com todas as crianças que frequentam a creche e o pré-escolar. E achámos que era muito interessante para desenvolver determinadas competências nas crianças. Uma delas, a partilha, a solidariedade com outras crianças, porque o tema base é que toda a criança deve desenvolver-se numa família. E há muitas crianças que não têm essa oportunidade. Já Cecília Marques, diretora pedagógica, salientou o significado da data e a importância das atividades desenvolvidas em família. O significado do Dia do Pijama é lembrar às pessoas crescidas que há muitas crianças que não têm um lar e que todas as crianças têm direito a ter uma família. A base de tudo é o mais importante de tudo. O impacto foi muito positivo. As famílias demonstraram-se muito, aderiram bem, acharam positivo também, porque encurtiu-se na criança o valor da família. Para eles valorizarem a família e não tanto os bens materiais e despertá-las para a importância do que é ter uma família, a importância de crianças que não têm família, terem uma família de acolhimento. Além do milheiro, realizaram também a decoração de um pijama que levaram para casa, decoraram em família. Neste que foi também o Dia dos Direitos da Criança, esta iniciativa procurou incutir valores como família e partilha nas crianças e angariar donativos para a instituição solidária Mundos de Vida, tendo sido reunidos perto de 800 euros.